Fala galera, bem-vindos ao vlog do Mohadi, mais uma vez, mais um canal do dia de hoje. Esse aqui é meu sobrinho, Bernardo? É, meu nome é Bernardo, valoríssimo, de Fluminense. Tamo junto, Bernardinho. Aí galera, tem algumas notícias das últimas horas também do Fluminense. O jogador Wellington, que estava na tela de Paranaense, foi... está praticamente decretada a contratação dele. Deve, é... Deve vir pro lugar do Hudson. Deve vir pro lugar do Hudson. E, assim, uma outra notícia que de certa forma está incomodando um pouco a torcida do Fluminense, é referente... A diretoria do Fluminense não está mostrando um... Ou melhor. Não está sendo muito clara, referente à vontade, ao interesse pelo atleta. Pode ser uma jogada de marketing também, né? Pra dizer que é assim, ah, o Fluminense não está interessado, mas por trás pode estar, né, negociando com o meia... É... É... Martim Benítez. E... Outra coisa. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Bem rápido. Ah, e outra coisa. Eu ouvi os comentários aí e pediram pra criar um grupo no WhatsApp. Eu vou... É... 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 Pra dar as informações que assim eu recebo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu número na descrição. É claro, eu conto com a inscrição de todos, né? Com o like de todos, né? Ele é meu sobrinho novinho, mas já está inscrito, né? No canal do Tino. Já? É... Já estou... Me dando muito like nos vídeos. É... E dá like em tudo. É... Dando like em tudo. É isso aí. Até quando você não estiver aqui. Isso aí. Então, galera, vou deixar o meu número na descrição desse vídeo. Pra gente estar falando mais, estar criando um vídeo. E também ativa o sininho e reserva todas as minhas clicações e dá like e se inscreve no canal. Então é isso, galera. Por... Por... Por momento, a diretoria do Fluminense está demonstrando, de certa forma, está um pouco frio nessa negociação. Mas vamos aguardar os próximos capítulos e a gente vai deixando vocês informados também. Valeu? Quem quiser fazer parte do grupo, eu vou dar o meu número aqui na descrição e pode me chamar aqui e eu já vou criar um grupo. Beleza? Tamo junto. Tamo junto. Abraço. Abraço. Saudações, tricolores. Saudações, tricolores. Valeu. Dá like! E aí? E aí? E aí? E aí?